A luz era sombra, no ritmo do ar, Um anel ao voltar, no vento do ar. E eu saio dos seus olhos, eu vou ver o chão. Vem um amor que queima, magia negra, sedução. Como uma deusão, você me mandei. E as coisas que você me diz, me levou bem. Vem esse lugar, meu rainha, o rei. Alma, mulher e homem, trocando o sonho, mora na lei. Como uma deusão, você me mandei. As coisas que você me diz, me levou bem. Vem o tempo nas veias, no monte do fim. Aqui dividiu no mundo o prazer, o amor e o poder. A luz era sombra, no ritmo do ar. O banho não me doma, no vento do ar. O banho não me doma, no vento do fim. Vem o tempo nas veias, meu rainha, o amor e o poder. Vem o tempo nas veias, no vento do fim. Vem o tempo nas veias, no vento do fim. Vem o tempo nas veias, em vez dos coitados. Seu Deus, o Deus, o Deus, o Deus Não se confia A fim de Deus No mundo por prazer Com amor e poder